Não tem nada aí, Flá, e pra também organizar? Só tem o sofá. Tá na casa? Aí, onde você tá? Onde você fala que tá organizado? Não, então, eu vim pra cá, estrategicamente, cada um tem sua estratégia de jogo. Gente, imagens inéditas, nós temos imagens inéditas aqui da da Flá, com o top que não é rosa, olha aí, uma coisa, um furo, um furo que a gente deu aqui. Um milagre, um milagre. Cadê o top rosa, Flá? Eu vou falar, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu batalhei pra encontrar um rosa, só que foi muito em cima da hora, não deu. Tô com um top hoje azul, shine, brilhoso, céu. Mas a gente agradece por ser azul, Flá, só por ser azul a gente agradece muito. Tá lindo. Tá lindo. Eu tava assim, no Big Brother, eu não sei se você sabe da história, Flá, tá? Vou te deixar em parte antes que pessoas falem pra você, tá? O BBB me convidou também pra entrar no início, eu fiquei lá por três horas dentro da casa pra divulgar. Dali, eles iam tirar uma blogueira pra ficar lá dentro. do nada, do nada, alguma boca chegou lá na direção pra falar, pra eu não ficar. Aí teve uma outra blogueira que entrou também. Eu acerto de conta aqui com você porque eu sou bem direta, Flá, eu não mando recado, tá? Mas avisa pra Bianca que se eu tivesse na casa com ela, ia ser muito pior, tá? Que eu sei que você é amiguinha da Bianca que você fica assim com a Bianca, tá? Amiguinha eu sou. Nada conta, só não gosto. Amiguinha eu sou. Nada conta, só não gosto. Tô deixando bem claro. Porque eu não gosto de ficar mandando direto fofoca, entendeu? Desculpa. Fala na cara da própria boca, hein? Não na minha. Tá? Eu sei que... Não, exatamente. Porque assim, eu sei que daqui a pouco você também briga com a Bianca, sabe? A minha amizade desfaz, né? Parabéns na praga, Lourinha. Deixando logo avisado. Não, que isso, Flá. Não é praga, não, tá? É porque você não conhece a Bianca direito. Agora você vai passar a conhecer a Bianca, quem é verdadeira Bianca. Tuto palma. Olha, que isso aí vai dar.